Boa tarde e bem-vindo a mais uma entrevista do IVED, Instituto Brasileiro de Estudos de Defesa Pandiaca Lógeras. Nosso diálogo de hoje tem como tema a Escola Sul-Americana de Defesa, a ESUD. Gostaria então de apresentar o nosso convidado, o professor Antônio Jorge Ramalho, professor do IHEL, Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e também, claro, secretário-geral da ESUD e, ainda mais, primeiro diretor do IVED. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Matheus. É para mim uma grande honra voltar a casa, sempre uma alegria e uma satisfação poder compartilhar o trabalho que eu estou fazendo lá, informações sobre o trabalho que eu estou fazendo hoje na ESUD com os amigos do Ministério da Defesa. Obrigado, professor. Então vamos passar agora para a primeira pergunta. Algo mais básico. O que é a ESUD e qual é a sua relação com a União de Nações Sul-americanas, a UNASUR, e o Conselho de Defesa Sul-Americano, o CDS? É, é excelente começar pelo começo, né? Vamos definir onde se insere a ESUD. A UNASUR é um processo de longo prazo de integração regional. Hoje, a UNASUR funciona ainda como uma organização internacional tradicional, ou seja, ali se fazem representar os interesses dos Estados nacionais. No longo prazo, a ideia é que essa estrutura, esse arcabouço institucional e regulatório favoreça a cooperação internacional, é isso que vem acontecendo em vários setores, e a partir da cooperação os países tenham um conhecimento mais profundo, adensem suas relações nas várias dimensões, socioeconômica, política, de segurança e defesa, por exemplo, e possam então decidir em que áreas específicas eles querem integrar esforços de uma maneira mais sistemática, olhando para um prazo mais longo. Então, é um processo de aproximação, eu diria. Deve ser visto dessa maneira, algo cauteloso, algo gradual, flexível, que tem uma agenda de longo prazo, mas que dá um passo depois do outro com muita sobriedade, sem arrobo, sem grandes riscos, eu diria, para o relacionamento regional que já se construiu e que é muito positivo. Para isso, então, a Unasul, os Estados, nossos Estados, 12 Estados nacionais da América do Sul, decidiram criar não só os órgãos de administração da própria União, como criaram 12 conselhos setoriais. O Conselho de Defesa é um desses 12 conselhos setoriais, que foi criado logo no início, em 2008, outros foram criados desde então. E o Conselho de Defesa funciona com esse propósito, ou seja, ele tem uma estrutura já institucionalizada de cooperação em quatro áreas principais. São planos de trabalho anuais que são aprovados pelos Estados, são cumpridos em sua maioria, quando eles não são integralmente cumpridos, as atividades são transferidas para o ano seguinte, mas é um processo muito rigoroso do ponto de vista burocrático, o lado positivo da burocracia, quer dizer, há uma continuidade, há um controle, há metas a serem atingidas, essas metas, quando não são atingidas, há uma boa justificativa para não se ter feito isso, se passa isso adiante para o ano seguinte e assim vai. No contexto desse esforço de promover a aproximação dos Ministérios de Defesa, das áreas de defesa dos 12 países no âmbito da Unasul, os países decidiram que seria útil criar dois órgãos. Criaram um Centro de Estudos Estratégicos de Defesa, que funciona um pouco como era a ideia do Pandiá inicialmente, ou seja, como um think tank, um centro de investigação capaz de estabelecer laços mais profundos com a academia e a partir daí discutir temas mais relevantes, às vezes temas sensíveis, que não podem ser debatidos ainda, não estão amadurecidos o suficiente para serem debatidos pelas áreas políticas dos ministérios, mas que precisam ser debatidos do ponto de vista acadêmico para se criar uma agenda de aproximação, até para poder dizer, olha, aqui nós queremos avançar, ali nós não queremos avançar. Então o SEED foi criado e funciona na Argentina, em Buenos Aires. Eu dou exemplos de produtos do SEED. Foi feito um trabalho de cenários muito interessante, cenários prospectivos. Foi feito um trabalho sobre a institucionalidade da defesa no âmbito da Unasul. Foi feito um trabalho sobre os conceitos, o que é que significa segurança nos diversos países da América do Sul. O que é que significa envolver forças armadas, por exemplo, na promoção da segurança pública em vários estados. No caso da Colômbia, por razões óbvias, as forças armadas participam do esforço de prover segurança pública. Em casos de outros países, como Chile, como Argentina, as sociedades são muito refratárias à participação das forças armadas em ações daquilo que aqui no Brasil a gente chama de GLO, também por razões históricas. Então, como isso se concentra, como isso se decanta na legislação dos países? Não havia muita clareza com respeito a isso. O SEED, então, começou a trabalhar na definição desses conceitos, na identificação do conteúdo semântico e das implicações para políticas públicas, dos conceitos de segurança e defesa, de risco, de vulnerabilidade, de ameaça, que significa coisas distintas conforme a legislação nacional. Isso, então, foi identificado e uma das consequências, uma das implicações desse exercício foi, por exemplo, a criação de um outro conselho no âmbito da Unasul. Eu me referi a 12, né? Um deles é o Conselho de Justiça, Cidadania e Combate ao Crime Transnacional Organizado, a Delinquência Transnacional Organizada. Por que foi feito isso? Justamente porque, no âmbito do Conselho de Defesa, se identificou que não era interessante permitir uma confusão conceitual que levasse a uma aplicação, a um emprego indevido das Forças Armadas em situações de promoção de lei e ordem. Então, qual foi a sugestão do Conselho de Defesa ao Conselho de Chanceleres? Nós criemos um novo conceito, um novo, perdão, um novo Conselho. E esse novo Conselho deve, então, se ocupar das questões de segurança pública ou segurança cidadã e o nome muda conforme a legislação nacional. Mas isso passa a ser tratado em um outro Conselho. Um exemplo prático mostra, então, a importância de um órgão como é o SEED. E aí isso nos leva à ISUD. Qual é o papel da ISUD? O que é, basicamente, é complementar a do SEED, ao papel do SEED, é apropriar-se desse conhecimento que foi desenvolvido no âmbito do SEED, de um lado. De outro lado, identificar quais são os grandes desafios de segurança e defesa regionais e levar isso para ser debatido dentro dos Ministérios de Defesa, envolvendo civis e militares que participam do processo decisório, que tem ainda condições de fazer cursos específicos, colocando-os juntos para juntos refletirem sobre quais são os desafios comuns no âmbito regional, no campo da defesa e da segurança, a fim de que essas pessoas criem laços de confiança, criem redes de relacionamento, pessoas que daqui a 10, 15 anos ocuparão posições de grande responsabilidade nos nossos países na área de defesa. Então serão futuros ministros, vice-ministros, secretários, chefes de comandantes de força, chefes de Estado-Maior, chefes de Estado-Maior Conjunto. Essas pessoas, daqui a 10, 15 anos, quando tiverem que decidir sobre quais são as áreas em que elas querem aprofundar a cooperação, elas terão já laços de relacionamento, elas terão já confiança, elas já terão um diálogo de uma década, pelo menos, umas com as outras. Portanto, poderão pegar um telefone, ligar um para o outro e dizer, como é que você está vendo esse problema? Isso vai aproximá-los muito mais e vai lhes dar condições para, naquele momento, decidir sobre um passo mais, eu diria, mais avançado do ponto de vista da, eu não diria ainda da integração, mas de uma cooperação mais profunda, mais permanente no campo da defesa. A ISUD é, portanto, esse instrumento, é um instrumento de construção de confiança. É um espaço que articula uma série de iniciativas dos institutos nacionais e permite criar um diálogo sistemático, um diálogo voltado para os interesses dos 12 países, de modo que as pessoas que participam desse diálogo passem a se conhecer mais profundamente, criem confiança umas nas outras, criem até relações de amizade umas com as outras e, a partir daí, quando elas tiverem a responsabilidade de tomar decisões sobre aprofundar a cooperação em determinadas áreas, elas terão uma grande facilidade para decidir em nome dos seus países. Serão ainda os interesses nacionais que vão prevalecer, mas serão os interesses nacionais agora considerados à luz da nossa inserção conjunta no ambiente internacional. O senhor diria que a ISUD é mais uma escola ou um centro de pesquisas ou talvez um órgão de integração de rede? Ou é uma combinação? E se é uma combinação, qual desses fatores ou outros são mais importantes para a ISUD? Ela é duas coisas. Ela é o núcleo de uma rede de escolas, de institutos nacionais, como nós chamamos. Cada país identificou um instituto nacional que o representa do ponto de vista acadêmico junto ao Conselho de Defesa Sul-Americano, da UNASUL. No nosso caso, por exemplo, a Escola Superior de Guerra, no caso da Colômbia também, no caso do Chile a ANEP. Ou seja, os nomes vão variando, mas basicamente são escolas de alto nível, já consolidadas, já com seus corpos docentes, já com suas tradições, já com a sua capacidade, não só administrativa, mas acadêmica de formar. Escolas que hoje oferecem cursos pensados de um ponto de vista nacional para a região. O que nós fazemos? Nós articulamos essas escolas. Elas hoje têm uma relação muito positiva umas com as outras, mas distante. Uma relação formal, protocolar. Elas não têm uma densidade de relacionamento. O papel da ESUD é funcionar como o núcleo dessa rede. É adensar a relação que existe entre essas escolas. E, ao mesmo tempo, por exemplo, sugerir a essas escolas que já oferecem esses cursos, convites, por exemplo, a instrutores de outros países que possam participar dos seus cursos. Começar a tornar os cursos que hoje são concebidos, do ponto de vista nacional para a região, em cursos regionais. Então, esse é um papel. O segundo papel é o papel de uma escola propriamente dita, mas não uma escola com um ambiente físico, porque a presunção é a de que, como nós já somos parte dessa rede, nós não precisamos construir um edifício, alugar um edifício, contratar docentes para fazer algo que nos 12 países já se faz. O que nós precisamos fazer é oferecer conteúdo. Então, por exemplo, já neste ano que vem, já em 2017, nós deveremos oferecer um curso sobre a inserção da América do Sul no ambiente de segurança internacional. Esse não é um curso pensado do ângulo de um país. É um curso que resulta de consultas feitas nos 12 países. Quais são os temas centrais de interesse dos 12 países? Bom, há uma dúzia de temas importantes, mas três deles são estruturais e são comuns a todos os países. E não por acaso. Por isso, eu me referi antes ao produto do CED. O CED recebeu do Conselho de Defesa uma encomenda de fazer um estudo sobre cenários prospectivos, um estudo sobre conceitos e um estudo sobre a institucionalidade de defesa no âmbito da América do Sul. Ou seja, conhecer as estruturas de defesa, como se organizam os sistemas de defesa em cada um dos 12 países. São informações públicas, mas que estavam fragmentadas. O que o CED fez? Consolidou e organizou essas informações. O que nós fizemos, então, com a Exúdia? Pegamos essas três dimensões e transformamos em três módulos de um curso que já vai ser oferecido no ano que vem, à distância, um curso online, para civis e militares dos 12 países. Então, esse conteúdo, esse material que foi produzido lá, ao invés de ficar na prateleira ou no website do CED, ele vai começar a ser ensinado, discutido, debatido com servidores que estão mais ou menos na metade das suas carreiras, tanto civis quanto militares, e que vão passar a conhecer, então, quais são as perspectivas de análise prospectiva da América do Sul. Quais são os conceitos com que nossos países trabalham? Qual é a natureza da institucionalidade e defesa em cada um dos 12 países? Como é que nós podemos promover uma cooperação mais intensa, mais produtiva e mais benéfica para os nossos países a partir deste conhecimento? Esse vai ser o objeto de discussão em três dos módulos de um curso de especialização que terá cinco módulos. Os outros dois módulos vão abrir espaço para que as pessoas, com flexibilidade, com gradualismo, como eu me referia antes, para que as pessoas escolham. Então, por exemplo, se eu sou um servidor da defesa civil ou militar, interessado em direitos humanos, em questões de gênero, em questões de respostas a desastres naturais, por exemplo, eu posso pedir para fazer os outros dois módulos nesses assuntos. Por outro lado, eu sou um servidor de defesa preocupado com questões de geopolítica, com questões de sistemas de armas, com questões de cibersegurança ou ciberdefesa. Eu vou escolher os outros dois módulos, o curso tem cinco módulos, os outros dois módulos eu vou optar por fazer, não, eu quero fazer sobre ciberdefesa e sobre ciência, tecnologia e defesa, por exemplo. E aí eu concentro, combino aquilo que é estrutural, que é de formação, de um lado com aquilo que é o meu interesse específico. E faço esse curso à distância. Então, a escola vai funcionar, sobretudo, os seus cursos serão dados, sobretudo, à distância. Para isso, ela criou uma plataforma de ensino à distância e, a partir de Quito, começa a difundir. Mas eu vou trabalhar de maneira articulada com um instrutor, por exemplo, que estará em um dos cursos, será provido pelo Instituto Nacional Argentino, no segundo módulo será provido pela Escola Superior de Guerra, no terceiro módulo é pelo Ministério da Defesa do Equador. Então, eu começo a ter um curso que é regional, oferecido para não só pessoas dos 12 países, mas por instrutores dos 12 países. Então, você começa a criar uma, digamos, uma dinâmica propriamente regional para se pensar a defesa da América do Sul. Esse é o papel da escola. Então, são duas coisas. É de um lado um hub que coordena as ações dos 12 institutos nacionais e é, de outro lado, uma escola que, com flexibilidade, procura não só difundir aquilo que o SEED já faz, mas difundir conhecimentos e promover debates que sejam de interesse dos 12 países e que apresentem questões de defesa do ângulo da América do Sul e não do ângulo do interesse de um Estado nacional apenas. O senhor mencionou um pouco sobre o histórico da ESUJ. Podem entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso, especialmente de onde partiu essa iniciativa, de qual país e como põe a implementação da ESUJ. Da parte mais gerencial mesmo, de atrair pessoas para o Instituto, de conseguir uma aceitação regional. A primeira vez que se falou numa escola para a região, na verdade, se falava mais num colégio, uma espécie de um colégio de defesa que pudesse difundir o que seria uma doutrina sul-americana no campo da defesa. A Venezuela foi um dos países que levantou isso, a Colômbia chegou a levantar isso em algum momento, por razões muito diferentes, como se pode imaginar. Havia, por assim dizer, um consenso acerca do interesse regional em ter uma escola com essas características. Mas havia muita reticência dos países com respeito a se falar de uma doutrina comum, porque não existe uma doutrina sul-americana de defesa. Eu diria que ainda não existe uma identidade sul-americana em defesa. Há uma cultura que é compartilhada em grande medida, uma cultura de paz. Mas, nos nossos países, uma cultura de solução de controvérsias por meio do diálogo, da diplomacia, essas são características que marcam a nossa região. A América do Sul, em certo sentido, se distingue de outros continentes porque é uma região mais pacífica do ponto de vista interestatal. É uma região muito violenta do ponto de vista social. As taxas de homicídio, por exemplo, são muito elevadas nessa região. Na América Latina em geral, Caribe, América Latina e América do Sul. Mas, do ponto de vista de guerra, de conflitos entre estados nacionais, nós temos uma história relativamente positiva, quando se compara com África, com Europa, com Ásia, nomeie. Então, existe essa cultura compartilhada, mas não existe uma reflexão sistemática sobre isso. O que aconteceu, então? Vários países, por diferentes razões, diziam, olha, a gente precisa começar a criar essa cultura. É importante que o assunto defesa e segurança seja considerado no âmbito da América do Sul. Se nós quisermos promover um processo de integração gradual, lento, com uma direção muito clara, mas numa velocidade apropriada, considerada segura pelos 12 países, que é o que vem acontecendo no campo da defesa. Para isso, será necessário difundir esse conhecimento. Será necessário chegar a consensos. Como chegar a consensos? Como promover uma aproximação entre os corpos burocráticos dos nossos 12 países? Vários países, então, vários governos diziam, olha, a melhor maneira é por meio de uma escola. Nós já temos um think tank, já temos um centro de pesquisa, que está lá em Buenos Aires, vamos criar uma escola, uma universidade, um instituto, um colégio, os nomes variavam, que, de alguma maneira, se aproprie desse conhecimento, trabalhe de uma forma sinérgica com esse centro de estudos, utilize o conhecimento ali produzido para difundir nos ministérios de defesa, e, ao fazê-lo, atinja dois objetivos principais. Um é aquele a que eu já me referi, a criação dessas redes de relacionamento. O segundo é o quê? Coletar junto a quem faz, quem está no dia a dia da elaboração do desenho e da condução das políticas de defesa dos 12 países, as suas opiniões sobre quais são os próximos desafios. Em quem nós devemos nos conhecer melhor para tomar uma decisão sobre aprofundar, ou não, em áreas específicas, um processo de cooperação, um processo de integração regional. Aí, sim, se pode falar, no longo prazo, na criação, eu não diria ainda de uma doutrina comum, mas de protocolos comuns de emprego de tropas, por exemplo. Em áreas como operações de paz, em áreas como respostas a desastres naturais, em áreas como ciberdefesa, há muito o que aprender uns com os outros, cada Ministério da Defesa tem muito o que aprender uns com os outros, são áreas técnicas que não geram grandes sensibilidades políticas e é possível uma aproximação que crie, não só protocolos comuns, mas, a partir daí, quem sabe até uma doutrina comum em áreas específicas. Então, esse passo, que é um passo lento, mas é um passo importante, quem sabe pode ser dado dentro dos 5, 6, 10 anos, vai depender de como os nossos Ministérios de Defesa vão receber essa reflexão feita pelos alunos, que são seus próprios funcionários, seus próprios servidores, e como isso será processado no âmbito do SEED. A partir daí, recebendo esses insumos e retrabalhando isso e reelaborando conhecimentos, produzindo novos textos, novos conceitos, como tem acontecido. O próprio CDS, o próprio Conselho de Defesa Sul-Americano, tem produzido conceitos a partir desse debate, um debate que hoje pode ser consubstanciado com o apoio das atividades da escola. Então, vem daí, é um processo, é um processo de construção de confiança, como eu disse antes. O senhor diria que as mudanças no cenário político regionalmente, o que é ocorrido no Brasil, o que está ocorrendo na Venezuela, na Colômbia, essa situação, essas mudanças, até mesmo drásticas em alguns casos, tem facilitado ou dificultado o trabalho da Exúdia, a evolução da Exúdia? Na verdade, do ponto de vista da Exúdia, não tem afetado muito. Eu acho que, do ponto de vista do CDS, tem contribuído para amadurecer o processo. Eu não vejo como negativo. O que acontece? Do ponto de vista, digamos, de uma primeira aproximação, principalmente aquilo que se lê na imprensa, houve uma tendência nos últimos anos a associar o próprio processo em curso no âmbito da Unasul, a própria criação da Unasul, com o que seria, digamos, uma convergência de ideias de governos ditos progressistas ou de esquerda, o nome que se queira dar. A meu ver, isso é um equívoco. A primeira reunião de presidentes dos países sul-americanos se realizou aqui em Brasília por iniciativa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Portanto, era o governo do PSDB, ou seja, não era o governo do PT, não era o presidente Lula, o qual contribuiu para acelerar esse processo. Então, eu acho que o que é preciso separar? De um lado, compreender o que vem sendo o fortalecimento da América do Sul como uma unidade política. Isso começou a rigor nos anos 70. Eu diria que se acelerou muito no final dos anos 80 e os processos de democratização em vários países contribuíram para isso. Ao longo dos anos 90, nós tivemos aí uma certa indefinição sobre se o mundo, no pós-Guerra Fria, se o mundo caminharia mais para um mundo organizado em regiões ou se seria mais uma aldeia global com um sistema de governança global mais eficaz. No âmbito da OMC, por exemplo, esse debate era muito intenso. Ficou claro que haveria uma combinação entre essas duas alternativas, ou seja, não seria nem tanto ao mar, nem tanto à terra, mas se chegou àquela fórmula da ideia de um regionalismo aberto no campo comercial. Curiosamente, hoje nós estamos vivendo de novo esse tipo de interrogação. Vamos convergir para fortalezas, quando se vê o que está acontecendo hoje na Europa, é muito interessante do ponto de vista analítico, é dramático, às vezes, do ponto de vista de política internacional. Mas, do ponto de vista do que nos interessa, eu acho que é preciso distinguir, como eu dizia antes, o que é um processo de gradual construção de uma identidade política da América do Sul, aquilo que antes era uma identidade geográfica, ela é... América do Sul, que antes era vista apenas como uma identidade geográfica, vem ganhando consistência como um ator político, um polo político no ambiente internacional. Isso começa, como eu disse, lá nos anos 70, se acelera nos anos 90, e aí sim, por força do fato de que havia governos muito identificados uns com os outros, Brasil, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, em algum momento, Chile, países que tinham uma agenda comum, as reuniões dos presidentes fizeram com que um tema que antes era tratado no plano de ministros de Estado fosse elevado ao nível presidencial. Ao elevar esse processo ao nível presidencial, e esse papel, eu acho que é importante, se acelerou o processo de aproximação dos países da América do Sul. Mas isso não é algo que deva ser, a meu ver, associado àquele período, meados da década passada, começo dessa década. Isso é um processo que vinha de antes e que, a meu ver, vai continuar. É um processo de aproximação, de lenta construção institucional. A grande novidade da Unasul é que ela não se apresenta como uma bala de prata, como uma solução que vai resolver todos os problemas da região, vai resolver da noite para o dia. Ao contrário, ela se apresenta como uma proposta de longo prazo, com uma proposta de construção institucional que dialogue e que favoreça outras iniciativas, como a da comunidade andina, de nações, como a do próprio Mercosul, e assim por diante. Então, uma das grandes preocupações da Unasul, por exemplo, é organizar mesas de convergência, para que as várias iniciativas dos Estados nacionais de aproximação possam ter o seu livre fluxo, por um lado, e, por outro lado, não disputar espaços. Ou seja, o que se percebe é uma diferenciação de funções, eu diria, dos vários esforços de aproximação regional. Tudo isso, de alguma maneira, coordenado pela Unasul, mas coordenado com a perspectiva de longo prazo, de gradualismo, de flexibilidade, porque os países têm compromissos institucionais. Então, o que eu observo desde Quito, não é, eu diria que esses processos de mudança, eles nem prejudicam, nem aceleram, nem favorecem a aproximação no curto prazo, mas, no longo prazo, eles fortalecem a capacidade dos Estados de escolher de uma maneira mais informada e mais consequente em que áreas eles querem aprofundar a sua cooperação. Nesse sentido, é positivo. O que eu tenho observado é o quê? Mudam os governos, os compromissos institucionais se mantêm, portanto, os Estados continuam respeitando essa ideia assumida, esse compromisso assumido lá atrás, do ponto de vista da Unasul. O primeiro passo é em 2000, quando se cria a IIRSA, que hoje se transformou em um dos conselhos, o Conselho de Infraestrutura da Unasul. Esse processo continua. Ele não é um processo que mereça um rótulo ideológico, nem de um lado, nem de outro. Ele é um processo de aproximação dos nossos Estados. É um processo de construção gradual de uma instituição que sirva aos Estados nacionais da América do Sul. E, nesse sentido, portanto, eu acho que é muito positivo, porque a alternância de governo tem permitido que os governos que chegam respeitem aquilo que é institucional e dêem as suas orientações políticas de curto prazo para áreas específicas. Mas isso não tem prejudicado o ritmo dos trabalhos. Ao contrário, tem, eu diria que, reforçada a confiança num processo que seja lento, que seja de longo prazo, que tenha a sua direção muito claramente estabelecida. Do ponto de vista da ISUD, e aí, eu acho que da área de defesa em geral, com isso eu concluo, fica claro que a direção é muito mais importante que a velocidade. Então, em alguns momentos, essas mudanças políticas reduzem o ritmo das atividades, mas não prejudicam a direção que foi estabelecida institucionalmente pelos Estados. Professor, o senhor falou, então, sobre algumas das atividades da ISUD. Eu gostaria de saber, a ISUD tem uma missão oficial, uma frase, digamos, ou duas, que resuma, basicamente, o norte da ISUD? A missão é contribuir para a aproximação dos Estados no campo da defesa e para a construção de uma cultura sul-americana, uma cultura e de uma identidade sul-americana comum no campo da defesa. E considerando essa missão, quais são os valores da ISUD? Bom, valores de respeito à paz, solução pacífica de controvérsias, de cooperação internacional no campo da defesa, de promoção de sinergias entre os nossos países, respeito aos direitos humanos, uma clara definição das prioridades tradicionais das Forças Armadas e a busca de uma complementariedade, na medida dos interesses dos setores de defesa dos 12 países, uma complementariedade de suas atuações, de seu emprego em prol da proteção da América do Sul e da manutenção da América do Sul como uma zona de paz e segurança. Me parece que esses valores, pelo menos alguns deles, são muito próximos aos princípios de relações internacionais da nossa Constituição. O senhor diria? Claro, claro. O Brasil se vê plenamente reconhecido nessa sua relação positiva, que afinal é uma relação positiva histórica com os países da região. Nós compartilhamos esses valores, nós construímos essa condição, eu diria, em relação, nas relações que tivemos com os nossos países. Não é casual que a América do Sul seja uma zona de paz e cooperação. Isso é resultado da ação diplomática dos países sul-americanos, uns com os outros. Isso nos ajuda um pouco a manter a América do Sul longe das grandes disputas geopolíticas globais. não só por sua posição geográfica, mas também por uma atitude política coerente, convergente dos 12 países, de contribuir sempre para a solução pacífica de controvérsias. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a estrutura da ESUD em termos de pessoal, o orçamento que vocês têm, que vocês trabalham, e também dessa rede que vocês utilizam de parceiros para poder operacionalizar esses cursos e ter o alcance que vocês têm? A estrutura mínima. Nós dependemos, o ponto de partida dos governos, qual foi? Nós temos já uma estrutura administrativa construída em Quito para servir a Secretaria-Geral da ONU-Sul. Essa estrutura administrativa pode apoiar os vários conselhos. ainda não havia, a não ser o ISAGES, que é o Instituto que cuida da área de saúde, não havia sido demandada à Secretaria-Geral da ONU-Sul esse tipo de apoio. Então, o que o CDS fez foi confiar à Secretaria-Geral o apoio administrativo. Então, nós não temos funcionários administrativos. Basicamente, é uma estrutura enxuta de uma direção, de um webmaster e de um secretário acadêmico que cuida do registro dos cursos, ou seja, da Secretaria Básica da escola, por assim dizer, não tanto da parte administrativa. Nós não temos que nos preocupar com aluguel de edifícios, com pagamento de contas de energia, de internet, do que quer que seja, porque nós não servimos da estrutura provida pela Secretaria-Geral da ONU-Sul. Então, basicamente, nós, como eu dizia antes, nós funcionamos como o núcleo de uma rede. Nós nos servimos das estruturas que os Estados já mantêm nas suas respectivas capitais para oferecer cursos. Então, por exemplo, o trabalho de uma maneira articulada com a Escola Superior de Guerra do Brasil, não só no curso que ela oferece, o Cade Sul, já pelo quinto ano que a ESG oferece para os países da América do Sul, mas também, por exemplo, por ocasião de um seminário interessante. Há pouco tempo, a ESG fez um seminário interessantíssimo sobre os 30 anos das opacas, da Zona de Paz e Cooperação da América do Sul. O que eu fiz? Do Atlântico Sul, perdão. O que eu fiz? Me organizei com eles e difundi, utilizei a estrutura de ensino à distância que o CED possui, que a ESG possui, para poder fazer chegar este seminário aos 12, aos outros 11 institutos nacionais. Então, um evento que antes tinha um alcance restrito ao auditório da ESG, passou a difundir-se pelos 12 países da Unasul. isso, eu não preciso de um recurso para isso, eu preciso da capacidade operacional e, enfim, de um webmaster que me ajude a fazer esse vínculo. Então, a ESG, ela tem essa missão de ser muito enxuta na sua ação e de construir pontes entre os institutos nacionais. Certo. A ESG possui algum plano ou uma estratégia, digamos, oficial ou até mesmo que não esteja no papel mas que esteja na cabeça do senhor em termos de atuar de uma forma mais eficiente para ter um impacto maior? Tem, não está só na minha cabeça, não. Tem um plano de um projeto de implantação com cinco anos, olhando sempre cinco anos para frente, tem um plano de ação anual que se encaixa, como eu disse antes, o CDS, trabalha com quatro eixos básicos, um deles tem que ver com a indústria de defesa, se as tecnologias de indústria de defesa, outro tem que ver com as políticas de defesa, um terceiro que trata de ações humanitárias, operações de paz e um quarto que é de formação, formação e capacitação. Nós somos responsáveis por esse quarto eixo, basicamente, o que o CDS faz nesse campo é o que consta no plano de ação anual da ESUD. Objetivamente, se trata de identificar quais são os cursos que os vários institutos nacionais podem oferecer, ampliar o conteúdo regional desses cursos e buscar trazer instrutores de um país para outro, fazer circular. Eu diria que são três linhas de ação. Uma é essa, ou seja, acompanhar esses cursos que são oferecidos já pelos institutos nacionais, procurando ampliar a sua carga de conteúdo regional. Um segundo é ofertar cursos como o curso a que eu me referi antes, esse curso à distância em módulos, porque aí uma parte é dada por nós, por mim mesmo, por exemplo, por instrutores que sejam colocados pelos conselheiros acadêmicos, por exemplo, que são colocados à disposição da ESUD pelos países. Então, existe um conselho acadêmico com 12 conselheiros que não estão em Quito, eles estão nos 12 países. No caso do Peru, por exemplo, o conselheiro pode participar, pode ir para Quito e ficar ali por quatro meses, três meses e alguma coisa. Isso está aberto, ou seja, é possível que vários países mandem e digam, olha, eu quero mandar o meu conselheiro acadêmico para oferecer um curso sobre um módulo como o que eu mencionei antes, um instrutor especializado em respostas a desastres naturais, a logística de defesa. Bom, essa pessoa vai então ficar lá responsável por dar a escolha. Ele pode dar do país onde ele está ou ele pode dar esse curso lá da própria presude. Essa é uma segunda linha de ação. Mas a principal delas é o que eu disse antes, é enxergar ao longo prazo. A prioridade que nós temos é oferecer os cursos para servidores que estejam na metade da sua carreira, tenham passado a metade da sua carreira. Se eu estou falando de um militar, eu estou falando de um tenente coronel, um coronel recém-promovido, alguém que tem 20 anos de experiência, participa do processo decisório, ainda tem tempo para fazer cursos de curta duração, que são os nossos cursos de curta duração, e que daqui a 10, 15 anos vai assumir uma posição de relevo no seu país. Se eu estou falando de um diplomata, seria aí um primeiro secretário, um conselheiro, se eu estou falando de um servidor civil, é a mesma coisa, alguém que tenha aí uns 20 anos de experiência e que tenha ainda um futuro promissor no Ministério da Defesa do seu país. A ideia é que essas pessoas se conheçam, passem a dialogar, passem a confiar umas nas outras, se possível fiquem amigas inclusive, e isso vai permitir que mais adiante elas tomem decisões até mais arrojadas com relação à cooperação e até mesmo à integração regional em áreas específicas da defesa. Mas isso é semear para o futuro. Esse modelo me faz lembrar por exemplo o que é adotado pelo Royal College of Defense Studies na Inglaterra e alguns outros colégios nos Estados Unidos onde os cursos são direcionados para pessoas os mid-careers, executives ou militares e também é o caso de muitas escolas de negócios que os MBAs executivos por exemplo. O senhor tem alguma escola como digamos uma espécie de modelo ou como uma fonte para buscar boas práticas? Olha, nós não diria que há várias exatamente o que nós não tiramos esse modelo da cartola isso vem de uma análise sistemática do que é que funciona não é casual que os bons colégios de defesa sobretudo no âmbito regional trabalhem com esse tipo de prática. Eu diria que há duas dimensões nisso uma é esse foco essa ênfase nos cursantes ou seja os participantes dos cursos são o principal ativo que nós temos essas pessoas são aquelas que vão mais adiante poder decidir sobre qual é o grau de aproximação que os nossos países vão querer no campo da defesa isso é muito sensível isso é muito importante por isso que eu digo sempre que é mais importante a direção do que a velocidade vamos então envolver essas pessoas para que elas se conheçam porque o que existe hoje na América do Sul é que nós temos excelentes relações entre os nossos estados nacionais temos excelentes relações entre os militares por exemplo existe uma cooperação tradicional mas muito compartimentada ou seja nós temos tanto a cooperação é bilateral quanto ela se restringe à força armada então marinha com marinha aeronáutica com aeronáutica e país a país não existe uma visão sistêmica do setor de defesa uma visão interoperacional do setor de defesa dos nossos ministérios de defesa então é isso que nós precisamos construir mas isso é construído como eu disse isso não é imposto isso não vem com uma visão já definida a maneira sensata e razoável equilibrada de se fazer isso colocando essas pessoas juntas já são pessoas maduras já são pessoas que tem uma capacidade crítica já são pessoas que participam do processo decisório não vão sofrer nenhum tipo de influência ideológica são pessoas que vão ali representar o interesse do seu país e ao mesmo tempo conhecer mais profundamente o país vizinho esse é o esforço esse é o nosso objetivo criar espaço criar oportunidades para que essas pessoas juntas nos bancos escolares se debrucem sobre interesses comuns dos nossos países e possam ao fazê-lo não só recolher subsídios para o seu processo decisório de hoje mas construir essa rede de relacionamento que vai lhes permitir daqui a 10, 15 anos aí sim decidir bom, aqui nós podemos integrar aqui nós podemos cooperar não, nessa outra área não nos interessa cooperar mas elas vão fazer isso de uma maneira serena madura consistente essa é uma dimensão principal a outra é mais fácil de explicar não é casual que os nossos cursos tenham 3 semanas 3 semanas é o período que uma pessoa com essa qualificação e com essa demanda que sofre dentro do seu próprio país tem disponível para dedicar um curso então nós pensamos um curso em módulos por isso do ponto de vista acadêmico é otimizar o resultado na primeira semana as pessoas chegam sempre muito entusiasmadas na segunda semana se tem uma carga pesada de trabalho na terceira quando começa a ficar pesada demais as pessoas já estão chegando perto do fim então elas dão ali aquele esforço final e o resultado termina sendo mais produtivo para todo mundo então os módulos são módulos de 3 semanas porque isso otimiza o tempo delas e é o período que nos permite ter gente de altíssimo nível que participa do processo decisório envolvido nos cursos da escola porque são essas as pessoas que mais adiante vão ocupar posições de destaque elas é que precisam se conhecer por fim professor última pergunta o senhor poderia falar um pouco sobre os resultados da ESUD os principais resultados até o momento desde o início da sua gestão bom eu estou praticamente há um ano na escola o momento em que eu comecei a assumir efetivamente as ações lá de Quito foi em março deste ano então é muito muito recente ainda a eleição aconteceu em abril do ano passado os primeiros meses foram utilizados para circular entre os países ouvir os países para poder construir essa visão essa não é uma visão minha essa é uma visão que é a síntese desses anseios dos vários países que tinham visões diferentes sobre o que fazer com a escola por isso a gente decide fazer algo cauteloso gradual que cria oportunidades de aproximação se os países vão ou não aproveitar mais adiante essas oportunidades isso vai depender da evolução política de cada um e de como isso se condensa na relação multilateral como eu disse antes eu sou bastante otimista porque o que eu tenho visto é que apesar das mudanças políticas às vezes muito significativas muito marcantes em vários dos nossos países o que se percebeu até agora é que no campo da defesa há um compromisso permanente se mantém o compromisso institucional se mantém essa visão de longo prazo às vezes mudam as pessoas mas o objetivo final de procurar adensar e sofisticar o diálogo sobre defesa isso tem sido reiterado pelos governos então acho que estamos no bom caminho só precisamos ter a consciência de que essa não é uma atividade que vai produzir resultados em um ou dois anos essa é uma atividade que se for bem feita vai começar a mostrar os seus frutos daqui a 10, 15 anos bem com isso eu gostaria de agradecer a presença do senhor professor Armário e de você que está nos assistindo por youtube ou pela internet e bem até logo agradeço muitíssimo a oportunidade de poder trazer informações sobre esse trabalho tão relevante e até logo a próxima